Oi, gente! Segundo vídeo da 25 de março, dessa vez a gente vai lá na Fashion Makeup. Eu tô fazendo essa introdução aqui, ó, em casa, porque eu esqueci de fazer lá. Na verdade, eu fiz e perdi o arquivo. Alguém se importa? Não se importa, na verdade, eu sei. Mas, ó, vamos lá, que agora a gente vai na Fashion Makeup ver tudo que tá rolando de maquiagem. E se a 25 continua mesmo, na verdade? Bora lá! Gente, eu tô aqui na Fashion Makeup e tem muita, muita coisa. Olha isso! Aqui são as partes de pó, ó, Mahave, R$4,95 no atacado e R$5,70 no varejo. Isso daqui é um pozinho iluminador, ó. Que bonitinho. Mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa que a Dapop fez. Me digam se vocês tiveram o mesmo pensamento. Peraí que tá cheio aqui. Isso daqui é um blush da Dapop. Quem te lembra? É muito igual a Bruna Tavares, gente. Olha! Olha, achei outro produto da Dapop, que é um pó que tá R$11,00. Gente, igualzinha a embalagem da Bruna. Não tem como falar que não é igual. Olha isso aqui. Enfim, eu não sei se eu levo essa marca, mas acho que o blush eu vou levar pra testar. O pó não me interessou muito, mas olha só o tanto de coisa que tem. Base da Ruby Rose. Oh, essa base fluida da Ruby eu não testei, hein? Deixa eu ver se tem minha cor. Aqui tá saindo R$15,00 no varejo e R$13,00 no atacado. Tem poucas cores, ó. Acho que eu não vou achar minha cor. A tal da base que eu já testei com vocês. Gente, essa base aqui é um babado, mas nunca tem as cores claras. Só os tons escuros. Ela tem uma cobertura surreal. E olha essa daqui, que legal. Mia Make, base de cobertura inteligente. R$10,00 só. E essa só tem cores muito claras. Vamos ver se eu consigo achar a minha cor, porque eu tô louca pra testar. Melhor BB Cream. Só faltou ter mais cores, né, Laitica? Vocês são maravilhosos, mas tá há muito tempo com uma cartela muito pequena de BB Cream. Olha só, a própria Fashion Makeup tem base, R$9,30. Que embalagem bonita! Eu amei esses tons. Bom, agora eu vou escolher aqui a base pra gente poder levar pra testar. Porque aqui é um corredor bem pequenininho, ó. Tá bem cheio, tá vendo? Ou eu escolho ou eu gravo. Olha o que eu achei. Essa máscara de cílios com a mesma embalagem que a gente pegou lá na outra loja. Quem assistiu o outro vídeo, ó. Mesmíssima! A galera tá fazendo umas embalagens muito parecidas. Ó, eu acho que eu vou levar essa da minha make, sabendo que pode ser que dê errado. Porque, gente, ó, a cor mais escura que eu encontrei foi essa. Ó, até os provadores da base, ó, tudo muito branco. Mostra aqui. Base e cobertura inteligente. Será que ela muda de cor? Ó, ela diz aqui. Alta cobertura, livre de óleo, não craquela, secagem rápida, hidratação controlada. Enfim. Vocês acham que vai dar errado? Eu acho que vai, viu? Por causa da cor. Vou levar essa daqui. Gente, olha os blushes da Adapop, que bonitos. Nossa, isso aqui é um blush cremoso, ó. Tá R$8,80. Eu acho que eu vou levar esse tom pra gente testar. E vou levar um em pó. Ah, esse também é cremoso. O laranja. E o rosa. É tudo cremoso. Parece em pó, não parece em pó? Parece. É tudo cremoso. Eu acho que eu vou levar esse rosão. Pra gente ter duas opções, assim. Uma mais neutra e uma mais acesa. Gente, na câmera não tá mostrando, mas é um rosa muito aceso. É um tom que eu normalmente não compraria, mas eu quero levar pra gente testar. Tá R$8,80 caba. Ou da Pop. Sério. Ficou muito parecido com a base da Bruna, com as embalagens da Bruna Tavares. Fala que foi uma inspiração, vai. Aquelas, né? Acusando. Eu achei a embalagem dos produtos da Fashion Makeup, que é a marca da loja mesmo, muito bonita. Eu vou levar esse pó pra tentar equilibrar a base, que eu acho que vai ficar muito clara. Tá R$7. Aqui esse daqui... Gente, eu vou falar bem perto que tá tendo música. Aqui na Fashion, no corredor central, tem muita coisa. E não só de marca da 25, tem marcas mais conhecidas, tipo Nina Secrets, Bruna Tavares. Olha aqui, ó. Aqui são os produtos de pele. Fina Severina. Nossa, essa marca é muito boa. R$29 o sabonete do emaquilante deles. Eu gostei muito. Usei até o final o meu. Depois Fina Severina nunca mais me mandou nada, né? Fina Severina. Gosta de mim mais? Ó, tem muita coisa legal. Agora vamos ver as makes aqui. Gente, olha. Tem Katarine Hill. Chega perto aqui pra galera ver. Mari Maria, as bases. A mais nova e a mais antiga. Tem Fran. Eu acho que eu vou levar alguma coisa da Fran, hein? Que eu não testei. Ó, pra vocês terem noção. Essa paleta de blush, no varejo, ela tá R$89,90. Eu achei a cor muito linda, né? A paleta de sombra, R$89,90. Ai, não vou levar, não. Eu vim pra R$25 pra gastar pouco. Aqui é a base da Fran. Base mate. Eu acho que eu já testei, hein? Tá R$49,80 a base aqui. Ó, a paleta Afrodite da Mari Maria, R$100. Sem choro, no atacado e no varejo. Ela é maravilhosa, gente. É uma paleta que vale a pena você comprar, porque ela é surreal de boa. Olha só. Aqui tem Oceane. Ó, Nádia Tambasco. Deixa eu ver essa paleta de iluminador. Tá R$70. Olha que linda. Ó, Nina Secrets. Todas as bases da nova versão. R$70 no varejo e R$61 no atacado. E, gente, olha aqui, ó. Tem até a coleção da Sabrina Sato com a Oceane. Nossa. Que textura doida. Ele é tipo, ó, gente. A Paulinha vai mostrar pra vocês a textura, amiga. Olha que doido. Você passa. Ele é cremoso. Gente, a cor não tem nada a ver com o que vocês estão vendo na câmera. Ele é tipo assim, em pó, mas é cremoso. Ele é em pó e cremoso, é. Ele é muito mais rosado, pessoalmente. Na câmera tá laranja, laranja. Não sei o que aconteceu. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. É, a luz aqui é muito forte. Olha que bonitinho esse gloss da marca Lui Neve. Ele tem um degradê. Tá R$7. Eu vou levar. Eu vou levar pra gente testar. Ó, a Paulinha encontrou esse lip oil aqui também. Não, esse aqui, ó, da Jasmine. Bonito, hein, a embalagem. Olha. Tem vários. Gente, o Jadson aqui da loja me deu uma dica de comprar esse aqui, ó. Ele é peel off. Você passa, depois tira uma película. E aí fica uma corzinha na boca, bem natural. E ele tem uma duração bem boa. Ai, eu acho que eu vou levar. Eu vou levar esse aqui, ó. Tá saindo R$9,25 no varejo. Ai, gostei. Gostei. Porque fazia tempo que eu não testava um negócio assim. Gente, olha que legal esse negócio pra boca. Chama Lip Shine Pocket. É uma latinha da marca Vivay. Eu acho que eu vou levar, hein. Ele é bela e charmosa. Brilho batom. E esse aqui é pronta pra arrasar. Eu vou levar esse aqui que tá mais pra minha cartela. Gente, aqui na Fashion ainda, olha aqui. Temos mais pincéis. Eu mostrei no último vídeo essa linha de pincel da Macrylan. Pra quem não assistiu, uma linha profissional. Eu achei que muito fofo. Porque olha como a embalagem vem. E na outra loja não tinha uns pincéis que aqui tem. E eu achando que a linha era enxuta. Mas não, gente. Olha isso aqui. Eu achei muito lindo. Deixa eu ver pra que que ele serve. Pra contorno, pó e iluminador. Olha, ele é tipo... Eu vou ter que levar. Ele tá custando 20 reais. 20 reais. Vou levar. Gente, ó. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é pincel da Macrylan. Dá pra ficar louco com a quantidade. Ó, esse pincel aqui de iluminador. 9 reais. Tô falando do preço do varejo, que é o mais caro. Se for no atacado é 8 e pouco. Pincel de sombra de esfumar. Mostra aqui, Paulinha. Ó, 8,80. Aí, se você descer aqui, ó. Tem a Nossa Senhora. Que pincel lindo. Chamada Made For You. 19 reais. Mas sério. Olha isso aqui. Ele parece ser muito fofinho. Olha esse, gente. Eu vou ter que levar pra gente testar. Não tem jeito. Olha esse aqui de passar iluminador. 11 reais. Ó, ó o detalhe da embalagem, tá? Bem chiquérrimo. Meu Deus, eu não me aguento. Eu não me aguento. Ainda dessa linha, tem uns aqui pra olhos. Que eu achei muito legal, ó. Esse aqui de esfumar. Fazer detalhe. Tá? 10 reais. E esse aqui, 9 reais pra aplicar sombra. Vou levar pra gente testar também. Mas olha só o tanto de coisa. Ó. A linha Estúdio da Macrylan. Todinha. Aqui embaixo tem mais coisa, ó. Meu Deus, a Macrylan tem muito pincel, cara. Que perdição. Isso aqui, ó. Vocês estão vendo? É Macrylan também, ó. Eles têm muitas linhas de pincel. Ele, por exemplo, você... Ele tem extrato de broto de bambu. Esse aqui você deixa. Ele não esfrega. Tá. Aí você deixa... Isso aqui é uma loção e ferversente. Então o que ela vai fazer? Ela vai ferver. E aí na hora que... Aí depois você lava, enxágua, normal. Ou tira, né? Você só coloca o leite. O que é que ela faz? O broto de bambu, ele é regenerador e hidratante. Então quando você tira... Ó, tipo, qual mão minha tá mais clara? Essa aqui. Quando você tira na primeira aplicação, é evidente. Ela é evidente. Então pra gente que usa muita maquiagem, por exemplo, a maquiagem acaba dando manchinha. Ou deixou um resquício. Tem acne também, então ele vai tirando essa camada, ele vai engenharando a pele, mas de uma forma natural. Não é agressivo, porque não tem aço. E como que tira agora? Tem que esperar ela ferver. Ah, sério? É. Tem que ficar... É, ela vai ferver, ó. Tá vendo que ela já tá perfumando? Ah, que legal. Esse perfume é que tá vindo aí desse, né? Cheiroso, né? Se for doce, é meu. Não, é daqui, ó. Esse mais fresquinho é dele. É. Ó, ele tem até o cheiro do extrato, porque ele é bem concentrado. Essa marca aqui de pincel é boa? Parece com aquela Rio Tepnix, né? Essa é da loja. É? A Saba Incolor é da loja. É boa? Ó, ele veio fazer um teste em mim de um produto que ele fica esfervescente, tá vendo? Olha como ele tá cheio de bolha, e ele deixa a pele com um tom mais uniforme, então se tá com alguma manchinha ou resquício de maquiagem, vamos ver agora como vai ser. Provavelmente vocês não ouviram nada, porque ele tá sem microfone, né? O som tá só daqui, mas ó, que legal. Agora a gente vai tirar, e o cheirinho é uma delícia. Nossa, olha. Quando a minha gestora me mostrou isso, eu falei, Jéssica, eu tô no cano. Aí quando você passa o cérebro... Ai, que delicinho. Pode espalhar, meu. Aí você vê mais evidente o efeito de ter clareado. Nossa, real, ele dá um oxigenada na pele, né? Eu amei o cheiro. É, aqui tem muita luz, mas gente, a pele fica mais uniforme. No próximo vídeo eu vou testar todas essas maquiagens que eu peguei. Então se inscreve se você não é novo, ou se você é novo ou nova por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau!